Boa noite a todos, eu saúdo a todos que estão nos assistindo aí pela essa live aí, com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, eu sou o pastor Laércio Oliveira, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo bíblico e nós vamos falar hoje sobre a epístola de Paulo a Filemón, aula de número 59, nós vamos estar falando sobre essa epístola, antes de nós iniciarmos a nossa live, o nosso estudo aqui, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, então se você puder agora onde você está, você feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, nós vamos estar fazendo uma breve oração para que Deus nos conduza aqui a bom termo e possamos ter um momento agradável aqui na presença de Deus. Senhor querido, a tua palavra, nós vamos, pai agora nesse momento, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que através do teu Espírito Santo, pai, o Senhor possa falar poderosamente conosco, pai, que todos nós possamos ser enriquecidos, meu pai, por essa palavra, por esse estudo e que ao término desse estudo, todos nós, meu pai, que nos expomos a esse estudo, possamos dizer valeu a pena nos expor, pai, porque vai fazer um crescimento espiritual na nossa vida e vai nos direcionar, meu pai, para aquilo que o Senhor deseja na vida de cada é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, esta epístola, ou esta carta, endereçada do apóstolo Paulo a Filemão, sendo talvez uma das mais curtas, se não a mais curta das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as igrejas, eu creio que é uma das mais curtas mesmo, por isso eu até gostaria de ler a carta primeiro, ler a epístola antes de abordarmos os tópicos que nós vamos abordar durante o estudo, então eu gostaria que você abrisse aí na carta de Paulo a Filemão, nós vamos estar lendo essa carta primeiramente, para depois nós estarmos meditando em tudo aquilo que nós vamos ver aqui nesta noite. Abra comigo lá a carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Ácpo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para com a comunhão da tua fé se torne eficaz no conhecimento de todo o bem que há em nós por Cristo. Pois tive grande alegria e consolo no teu amor, porquanto, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado por meio de ti. Embora eu tenha plena coragem em Cristo para te ordenar o que convém, antes prefiro fazer um apelo baseado no amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto a ti quanto a mim. Mando-o de volta a ti, como se fosse meu próprio coração. Eu queria mantê-lo comigo mesmo para me servir em teu lugar, enquanto sou prisioneiro por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem a tua permissão, para que a tua bondade não venha a ser forçada, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ficar afastado de ti temporariamente, a fim de que tenhas para sempre. Não mais escravo, mas antes mais do que escravo, como irmão amado, especialmente de mim e ainda mais de ti, quer como pessoa, quer no Senhor. Portanto, se me tens como companheiro, recebe como a mim. E se algum prejuízo te deu ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho e o pagarei para não dizer que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Convencido da tua obediência, escrevo, sabendo que farás além do que eu estou pedindo. Palavras do Senhor. Queridos, nós vemos aqui nessa leitura, que se trata de um apelo pessoal do apóstolo Paulo a Filemão. Então, sem dúvida, quanto a autoria dessa carta aqui, fica bem claro aqui no versículo 1 e 2 que nós lemos. E no versículo 19, que diz aqui no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador e a irmã Áfia, arco nosso companheiro de lutas e a igreja que está na sua casa. E também no versículo 19, ele dizendo, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Então, não resta dúvida, quem é o autor dessa carta aqui, dessa epístola, é o apóstolo Paulo. Ele é o autor dessa carta. Gente, é muito claro isso aqui, quer dizer, não tem dúvida para a gente, isso aí, quanto a autoria da carta. E a carta, apesar dela ser endereçada à igreja, também tinha um objetivo definido, que era para Filemão. Ela foi endereçada a toda a igreja de Colossos, mas o objetivo era alcançar Filemão, o coração de Filemão. Filemão, quem era, na verdade, Filemão? Filemão, meus queridos, era um cristão muito rico, que tinha escravos ao seu serviço. Ele tinha escravos ao seu serviço. Você pode dizer assim, mas como assim, ele sendo um cristão, ele tinha escravo ao seu serviço? Sim, porque naquela época, 61 anos depois de Cristo, a escravidão era uma realidade econômica daquela época, não era uma novidade, não era uma coisa fora do comum, fora do normal, era normal aquilo ali, era uma realidade econômica e social, aceita no mundo romano. Então, ele como sendo muito rico, ele tinha escravos ao seu serviço. Apesar de agora ele ser um cristão novo convertido, ele era um cristão agora, mas isso aí não implicava em nada ele não poder ter escravos ao seu serviço, porque era uma realidade daquela época. Talvez agora, depois dessa carta escrita aqui, a condição dele com relação aos escravos que ele tivesse, pudesse até mudar. Mas até o momento agora, ele era um dono de escravos, coisa legalizada, era uma coisa legal. Filemão não estava fazendo nada ilegal, ele estava fazendo tudo quando era coisa legal. E ele tinha se convertido ao cristianismo através da vida do apóstolo Paulo, como nós lemos aqui no versículo 19, que Paulo fala assim, eu Paulo escrevo do próprio punho, eu pagarei para não dizer que tu me deves até a ti mesmo. Então, Paulo está fazendo uma alusão aqui à conversão dele, ele se converteu através da vida de Paulo, então ele tinha essa dívida para com Paulo. Paulo foi a pessoa que ganhou ele para Cristo, então ele tinha essa dívida para com Paulo. Filemão era uma pessoa convertida através da vida do apóstolo Paulo. E Filemão, ele residia aonde? Onde Filemão residia? Era em Colossos, a igreja se reunia lá na casa dele em Colossos. Onde ficava Colossos? Colossos era uma província romana da Ásia Menor, hoje parte da Turquia, ficava ali na hoje, fica onde é a Turquia hoje, Colossos. E a igreja de Colossos, ela reunia-se na casa de Filemão, como nós vimos aqui no versículo 1 e 2, Paulo dizendo aqui a igreja, 2 está dizendo assim, a irmã Áfia, a Árquipo, que deveriam ser a esposa ou filho de Filemão, ele está mandando ao amado Filemão o nosso cooperador, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está na tua casa. Então a igreja se reunia na casa de Filemão. Filemão, então Filemão era um cristão bem sucedido, hoje era convertido, ele residia em Colossos e na casa dele em Colossos reunia-se a igreja na casa de Filemão. E Onésimo, quem era Onésimo? Onésimo era um dos escravos de Filemão, que tinha fugido para Roma, ele fugiu para Roma. Ele fazia parte dos escravos lá de Filemão, mas aí um dia a história diz que ele fugiu e aparentemente depois de danificar ainda a propriedade de Filemão, ele saiu fugido para Roma. Por isso o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 18, sobre esse prejuízo que ele deu, está lá no versículo 18 dizendo assim, se algum prejuízo te deu ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta, quer dizer, por que que Paulo tinha sabedoria disso aí? Porque Onésimo, quando ele fugiu para Roma, ele entrou, ele deu contato com o apóstolo Paulo e acabou ficando a serviço do apóstolo Paulo, na prisão de apóstolo Paulo, lá servindo a Paulo. Então ele ganhou a confiança de Paulo, então ele abriu o coração para Paulo, ele deve ter relatado isso para Paulo, como foi a fuga dele, como foi a história dele ter, como escravo, que ele era de Filemão, e daí como ele fugiu, como se deu a fuga e contou todos os detalhes para Paulo, então Paulo era sabedor disso aí. Então, e ele foi ganho pelo apóstolo Paulo, versículo 10 diz isso aí, apela em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo era um evangelista nato, ele não perdia as oportunidades, querido, nós não podemos perder as oportunidades de ganhar vidas para Jesus, nós temos que ganhar almas para Jesus a todo tempo, a todo instante. Então Paulo ganhou a Filemão para Jesus e ganhou também Onésimo para Jesus, é uma coisa muito interessante isso, tanto um quanto o outro, o proprietário de escravo lesado quanto o escravo fugitivo foram ganhos através da vida do apóstolo Paulo. Então Paulo resolve agora, ele se vê na obrigação de fazer alguma coisa a favor de Onésimo, de interceder em favor de Onésimo, para livrar do castigo, do qual ele era merecedor por ser um escravo fugitivo, ele era merecedor de castigos, a lei romana implicava nisso. Então Paulo resolveu sabendo da situação, que era muito delicada, era uma situação delicada, um escravo, ele podia ser condenado a tomar 30, 50 chibatadas, ou então até ir à morte, o escravo podia ser condenado até a morte, então Paulo sabia dessa situação. Então não é porque agora ele era uma pessoa convertida, ele se converteu ao cristianismo agora, que ele estava livre das punições, dos castigos por qual ele era merecedor passar. Então o que diz hoje nos nossos dias, se hoje nos nossos dias uma pessoa que é um marginal, é uma pessoa fora da lei, ele se converte ao cristianismo, e às vezes ele está cumprindo até pena, não significa que ele vai ser perdoado da pena, ele vai cumprir a pena dele lá. Então essa era a situação de Onésimo lá, diante do apóstolo Paulo lá, na situação que ele estava, que ele se encontrava. Ele era propriedade de Filemão. Escravo era propriedade do seu senhor, ele era propriedade de Filemão. Então Filemão tinha o direito, ele podia castigar ele severamente se quisesse. Então essa é a verdade, essa é uma realidade. E Paulo era conhecedor disso tudo, Paulo era uma pessoa que sabia dessa situação. Paulo vivia, era um cidadão romano, ele sabia das leis romanas, ele sabia, então de acordo com a lei romana, os escravos fugitivos, Paulo sabia que ou era 30 chibatadas, ou 50 chibatadas, ou até mesmo ser condenado à morte. Só que agora, não se tratava mais apenas de um escravo fugitivo, e nem muito menos apenas de um proprietário de escravo lesado. Agora se tratava de duas pessoas que são convertidas. A situação agora muda completamente nessa história aqui. É aí que entra Paulo na história. Paulo, ele se vê agora como uma autoridade apostólica ali, para poder tomar uma atitude com relação ao escravo fugitivo e ao cristão Filemão, que tinha a igreja que reunia na casa dele. Então agora Paulo entra para apelar, para se apegar como intercessor. Por aí ele vai se apegar como intercessor em favor de Onésimo. Paulo, a meta a ser alcançada pelo apóstolo Paulo não era uma tarefa das mais fáceis. Vocês têm que entender que não era uma tarefa das mais fáceis. Por quê? Porque o escravo fugitivo, ele podia ser punido. O Filemão tinha todo o direito de puni-los. Então agora Paulo tem que entrar com uma estratégia. Ele tem que agir com uma estratégia temenda para poder lograr êxito nessa missão. Então o objetivo dele, através da sua carta intercessória... O que agora é o objetivo aqui? Paulo vai agora escrever uma carta do próprio punho, uma carta intercessória em favor de Onésimo, para Filemão, para que acontecesse entre eles o quê? O perdão. Que ele viesse a perdoar esse escravo, abraçar ele e receber ele livremente como irmão em Cristo. Então vocês já deem comigo? Que não era uma tarefa das fáceis, era uma tarefa muito difícil. Mesmo para o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele quis ao primeiro instante aqui, se você for quando nós lemos a carta aqui, você vai perceber que Paulo, ele quis manter Onésimo ao seu serviço. Está aqui no versículo 13 e 14, que diz assim ó... Eu queria mantê-lo comigo mesmo. Paulo queria manter com ele lá, queria dar mais tempo ao tempo. Então Paulo falou assim ó... Eu queria mantê-lo comigo mesmo, para me servir em teu lugar enquanto sou prisioneiro. Por causa do evangelho. Então quer dizer, por causa do evangelho, Paulo queria manter esse escravo lá. E com mais tempo, com mais diplomacia, podia estar conversando com Filemão, dando tempo ao tempo. Mas nada ele porém quis fazer, diz no versículo 14. Sem a tua permissão. Para que a tua bondade, preste só atenção nesse detalhe. Para que a tua bondade não venha a ser forçada. Paulo não queria nada forçado. Tinha que ser de livre vontade. Tinha que ser algo brotando do coração de Filemão. Paulo não queria forçar a situação. Essa carta é uma carta de uma diplomacia que você nem faz, nem tem ideia. Porque ele queria que fosse a coisa feita de coração. Então nós vamos lá. Então Paulo aproveitando a ida de Tiquico, porque Tiquico ia a Colossos. Então Paulo escreve essa carta. É uma carta, como eu falo para você, um modelo de diplomacia, de cortesia. É coisa assim, que baseada totalmente no amor. Como nós vamos ver lá no versículo 8 e 9. Se você colocar no versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Diz assim. Embora eu tenha plena coragem em Cristo para te ordenar o que convém. Olha bem o que o Paulo está dizendo. Ele tem a plena coragem em Cristo para te ordenar o que convém. Que é a autoridade apostólica. Ele está falando sobre a autoridade apostólica. Antes prefiro fazer um apelo baseado no amor. Então Paulo, ele prefere fazer essa carta baseada no amor. Paulo sabia que ele tinha autoridade espiritual para exigir de Filemón. Agora, afinal de contas, não é apenas o proprietário lesado de escravos lá. E o escravo fujão. Agora é dois irmãos em Cristo. Afinal de contas, esse Filemón tinha um papel preponderante ali na igreja. Porque ele era um dos líderes da igreja que reunia na casa dele lá. Então ele tinha uma responsabilidade com as pessoas que frequentavam a casa dele lá. As reuniões que aconteciam na casa dele. Portanto, Paulo até faz essas alusões aqui nos versículos 5. Paulo fala assim, ouvindo o teu amor e a fé que tem para com o Senhor Jesus. Então Paulo está jogando um verdinho aqui para deixar amaciar o coraçãozinho dele. Paulo está dizendo aqui assim, ouvindo o teu amor e a fé que tem para com o Senhor e para com todos os santos. Quer dizer, olha, você é uma pessoa que tem um certo conceito lá. Vamos ver como você vai agir, hein? Agora, diante dessa situação. É isso que Paulo está dizendo para ele. No versículo 5 lá. Com todos os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficaz no conhecimento de todo o bem que há em nós por Cristo. Então Paulo, ele joga esse verde aí. Porque ele quer chegar, que a pessoa faça atitude de Filemón, tinha que ser tomada baseada no amor. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo era o líder dele. Porque ele tinha que obedecer Paulo. Não, Paulo está querendo que isso aí brote do coração. As coisas nossas têm que brotar do nosso coração. O perdão tem que brotar do nosso coração. Nada forçado. É isso que Paulo está tentando aqui fazer com que Filemón perdoe ele de coração. Então, ele gozava da admiração das pessoas. Daí ele olha e fala, olha, Filemón, você não vai agir de acordo com a lei romana. Porque você pode agir de acordo com a lei romana. Você está dentro dos seus direitos. O escravo é seu. Ele fugiu. Ele te deu prejuízo. Ele danificou a sua propriedade. Então você pode tomar as atitudes que você quiser tomar. Agir de acordo com a lei romana. Mas eu apelo para que você vai agir de acordo com a palavra de Deus. É como nós dizemos, né? Se a gente está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quer dizer, agora é tudo novo. Tudo se fez novo na nossa vida. Esse negócio de agora não é mais seu escravo. Agora ele não é mais seu escravo. Agora ele é seu irmão em Cristo. Até em Gálatas. Gálatas 3, 28. Diz lá no versículo 3, 28 de Gálatas. Diz assim, ó. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então, Paulo está apenando para isso aí. Falando assim, não, agora o negócio, agora é no espiritual. Você não vai agir mais como a lei romana. Você vai agir agora dentro da palavra de Deus. Você agora é um cristão. Um servo de Cristo. Entendeu? Paulo podia fazer essa exigência dele. Mas ele não fez isso. Ele preferiu o caminho do amor. Por que ele preferiu o caminho do amor? É fácil entender isso aqui, queridos. Quando você toma o caminho do amor. Você torna a situação da pessoa mais difícil para não perdoar. Porque ele já chegou fazendo com que a pessoa... Amoralecendo o coração da pessoa. Amaciando o coração da pessoa. Colocando a pessoa numa posição de destaque. Uma posição de honra. Colocando o Filemón numa posição de ser uma pessoa honrada. E depois ele vem e pede para... Porque ele preferiu o caminho do amor. Então, o que ele faz com a pessoa? Ele encosta a pessoa na parede. Ele encostou a pessoa na parede. Eu sei uma vez de uma pessoa que frequentava a igreja. Que eu pastorei há alguns anos. E ele falou assim que... As pessoas já até não estão no nosso meio mais. Já é falecida. Mas ele falou assim que quando você quer conseguir alguma coisa. Numa repartição pública. Ou em qualquer lugar que você vai. Você entra com educação. Com cortesia. Vai cumprimentando as pessoas. Vai tratando as pessoas bem. Vai elevando as pessoas. Vai honrando as pessoas. A porta se abre. Então, é isso que Paulo quis fazer. Ele quis entrar com o amor na história. Ele não quis entrar com a obrigação. Fazer com que a pessoa fosse obrigada. Então, no versículo 17. Paulo ainda reforça mais a sua intercessão. No versículo 17. Portanto, ele fala assim. Se me tens como companheiro. Recebe como se estivesse recebendo a mim mesmo. Olha só. Que coisa linda que o apóstolo Paulo fala. Você recebe como se estivesse recebendo a minha pessoa. Não é como se estivesse recebendo o Onésio. Não. Recebendo como se estivesse a minha pessoa. Isso no versículo. Então, como advogado aqui de defesa. O Paulo aqui está com uma nota 10. Ele como advogado de defesa. Ele está entrando. Está fazendo com que a pessoa. Então, com muita delicadeza. Mas com uma certa urgência. Paulo intercedeu pelo Onésio. Então. Mas algo que é preciso ressaltar nessa carta. Eu gostaria de ressaltar para você. É que Paulo não fez isso aqui com dúvida no coração. Não. Ele não estava com dúvida no coração. Paulo tinha uma confiança no taco dele. Então. É preciso ressaltar o seguinte. Essa confiança de Paulo. Que a fé. E o amor de Filemão. Iria resultar. Na restauração daquela situação. No perdão. Filemão perdoando. Ia restaurando aquela amizade. Entre eles. Isso está no versículo 15. Até o versículo 17. Diz assim. Pois acredito. Que ele veio a ficar afastado de ti. Temporariamente. Quer dizer. Foi um tempo só de afastamento. Temporariamente. A fim de que o tenhas para sempre contigo. Não mais como escravo. Olha só. Não mais como escravo. Então Paulo parece que ele tinha a certeza absoluta do resultado final. Mas antes do mais. Do que escravo. Como irmão amado. Especialmente de mim. Quer dizer. Amado de mim. Diz aqui. Ainda mais de ti. Quer dizer. Paulo sabia que ia ter uma reconciliação. Quer como pessoa. Quer no Senhor. Portanto. Se me tens como companheiro. Recebe como a mim. Então. Paulo tinha uma certeza plena e absoluta. Que o amor de Filemão. A fé de Filemão. Ia conduzir ele isso para isso. Paulo não tinha uma dúvida aqui no coração dele. Ele escreveu essa carta com a certeza no coração. Orientado pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreveu essa carta aqui. E no versículo 21. No versículo 21. Paulo conclui dizendo o seguinte. No versículo 21. Convencido da tua obediência. Olha só como Paulo tinha certeza. Convencido da tua obediência. Escrevo sabendo que farás. Além do que eu estou pedindo. Isso aqui é uma fé tremenda. Do apóstolo Paulo. Ele estava. Ele tinha fé na. Naquilo que ele estava escrevendo. Ele sabia que ele não estava escrevendo algo. Do punho dele. Do coração dele. Estava coração de Deus mesmo. Porque ele sabia que quando. Filemão fosse ler aquela carta. Ele ia ser impactado. Pelo Espírito Santo de Deus. Ele ia ser impactado. Então ele não ia ter outra atitude. Ele não ia ter como ter uma atitude contrária. Aquilo ali. Então por isso ele escreve sabendo. Ele já sabia. Que a decisão ia ser favorável. Com essa carta queridos. Filemão foi desafiado. Assim como nós somos desafiados. Dia a dia nós somos desafiados. A. Desafiado é o que? A mostrar o mesmo perdão incondicional. Que nós recebemos. Nós recebemos através da graça. Do amor do Senhor Jesus. É isso que Paulo está fazendo. Encostou a pessoa na parede. Como se nós estivéssemos sendo encostados na parede. Com relação a uma pessoa. Que nos fez algum. Deu algum prejuízo. Nos ofendeu em alguma coisa. Mas agora nós somos cristãos. Nós temos que perdoar a pessoa. Então Paulo. Costou ele na parede. Nós éramos este onésimo aí. Antes de conhecermos o amor de Cristo. Nós éramos este onésimo. Essa pessoa que nós fomos perdoados também. Nós. Não éramos merecedores. Éramos merecedores da. Não era Jesus que devia ir para a cruz. Era nós que devíamos ir para a cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. Então aqui Paulo. Intercedeu por. Por onésimo. Na certeza de que. A atitude de Filemón. Não seria outra. Seria essa de perdoar. Então esse epístolo aqui. Nos leva a refletir. Na união pessoal. Entre Cristo. Jesus Cristo. E o pecador. Nós temos que colocar nessa situação aqui. Ele tinha todo. Todo. A atitude de onésimo. Era uma atitude. Dignia de realmente de castigo. Porque ele fugiu. Furtou o Filemón. Fugiu. Saiu os caras fugidos. E daí ele. Contou para Paulo. Houve uma conversão. Encontrou com Paulo. Teve uma conversão. Abriu o coração. Então. A hora que foi. Endressado para voltar. Paulo não quis mandar ele. Sem essa carta. Ele foi juntamente com o Tiquico. Lá para Colossos. Mas ele levou a carta. E quem entregou essa carta. Para Filemón. Foi o próprio onésimo. Que entregou essa carta. Para Filemón. Estava endereçado a toda a igreja. A igreja de Colossos. Ficou sabendo do teor dessa carta. Essa carta foi lida para a igreja. Mas endereçada a Filemón. Mas lida para a igreja. Quer dizer. Uma atitude. Contrária de Filemón. Ia resultar em um aspecto negativo. Para a igreja. Então ele foi colocado realmente na parede. Ali porque. Se ele tomasse uma atitude contrária. Aquilo que. Ele estava lendo para a igreja. A igreja estava tomando conhecimento. Então ia ficar muito ruim. Para ele a situação. Então. O que que acontece. Então aqui. É. É uma. É sem dúvida. Refletindo essa união pessoal. Entre Jesus Cristo. E o pecador. O assunto central aqui. É a vida cristã. O amor representado. Através do. Perdão. Presta atenção. O amor. Representado. Através do perdão. Então agora. Não é mais um escravo alienado. E agora. É um irmão. Em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler para você aqui. O encerramento dessa carta. Do apóstolo Paulo. Que diz assim. Ao mesmo tempo. Prepara-te também. Aposento. Pois espero. Por vossas orações. Vos serei restituído. Quer dizer. Paulo. Já estava. Indo lá. Para comemorar com eles. Essa vitória. Paulo já estava. Mandando aqui a carta. Tipo assim. Eu vou serei restituído. Saudam-te. Epáfras. Prisioneiro comigo. Em Cristo Jesus. Marcos. Aristarco. Demas. E Lucas. Meus cooperadores. E a graça do Senhor Jesus Cristo. Seja com o vosso espírito. Queridos. É um ensinamento tremendo. Dessa carta aqui. Para a nossa vida cotidiana. Nossa vida cristã. Que nós temos que aprender que. Se quisermos o perdão. Nós temos também. Ser pessoas que perdoam. Perdoar as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Os que nos tem ofendido. Isso é o beabá da vida cristã. Então que você possa ter sido. Muito abençoado com esse estudo. Já terminou. Porque é uma carta muito curta. Um assunto. Muito condensado aqui. Então quer dizer. Você. Que Deus possa te. Ministrar o seu coração agora. Onde você está. Continuar ministrando ao seu coração. Através dessa. Dessa. Dessa carta. Para que você possa ser uma pessoa que. Perdoadora. Perdoa. Que perdoa. Que não guarde mago no seu coração. Que seja um cristão autêntico. Que Deus possa te conduzir. Por esse caminho de paz e de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te. 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 Que Deus possa te.